Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, mano. Foco no regresso. Troca o medalhão aí. Vamos botar. Ah, mas como é que não vai ter ninguém aqui, eu acho? Aqui não vai ter ninguém, não. Acho que vale a pena a gente dropar ali quando a gente vai em outra cidade ali. Vou pegar um lootzinho aqui. Você tá botando uma sirene? Ou será que eu tô maluco? Como é que é? Uma sirene? Você tá escutando ou se você viu uma sirene, Skin? Não, escutei uma sirene. Eu não escutei uma sirene, não. Ah, deve ser porque eu tô jogando no computador da escola. Meu Deus. Credo, cara. Meu Deus. Mas na sua escola particular lá era... O seu PC era melhor que o meu de hoje em dia, né? Na minha escola particular? É. Nem estudei pra escola particular, cara. Era pública mesmo. Parei no terceiro ano. Parei de mentir pro seu povo. Mas é a realidade, cara. É a minha realidade. Você é louco. Mentiroso. Eu comecei a ganhar dinheiro e não visei lá nunca mais. Tô brincando da galera. Não foi isso que eu fiz, não. Eu trabalhei. Eu... Aí depois que eu ganhei um dinheirinho legal, eu terminei meu terceiro ano. Você vai ter que mostrar de... Você vai ter que mostrar agora que você terminou, né? Você sabe, né? Vai ter que provar. Como é que eu mostro isso? Ah, você termina a escola, você recebe um certificado? Verdade. Vai ter que mostrar pro povo. Vai ter que mostrar. Vai ter que provar. Não tá aqui agora. Não tá. Não tá, né? Se mudou, esqueceu da outra casa. Esqueci. Meu cachorro comeu. Lembrei agora. Dá pra vir aqui em bobinas. Esqueci de botar pra gravar. Meu Deus, esqueci de botar pra gravar. Meu Deus, esqueci de botar pra gravar. Botei pra gravar. O editor tendo que nos perdoar. Não foi uma casa da gente não, mano. Ai, que sacanagem, velho. Meu Deus. Vai ter que tirar da live. Eu tô pegando um bode, editor. Cada um com seus problemas. Cada um com seus jovens. Cada um com seus jovens. Cada um com seus jovens. Você é louco, mas não serve pra apertar um botão. Nós é inútil, velho. Não, o que importa é o resultado, mano. Ainda bem que nós é gamer. O que importa é que nós é gamer. Opa, tiro. Pra trás. Não. Não. Eu tô voltando. Vou quebrar aí no meio. 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 Não vejo. Achei, achei. Serenhum. 08. Tá, acho um. Tô chegando. Eu te dropo o medalhão. Nós quebra eles no meio. Opa, aí. Sai daí, doutor. O de baixo era miado. Ficou com muito de vida. Vou subir aqui neles. Mano, acho que eu vou pular no outro. De dash. Rapaz, mas ele não tá subindo. Ele tá... Estarei o do low. Batei o do low. Batei o do low. 26, 26. 100. Calma. Tô indo. Amassei o querido. Amassei o querido. Quebrei no meio. Nossa, cara. Fortnite é um jogo muito fácil, né mano? É um jogo de boa. É um jogo fácil. De iniciantes. Um jogo muito fácil aqui, mano. Mano, eu vou bater o pad aqui. Do ladinho aqui, ó. Ah, você deve ter esbarrado em alguma coisa. Esbarrei no vento, só se pôr. Pode ser. Esbarrou. Mano, eu vou estropar uma medalhão aqui, ó. Vem cá. Acho que é vim pra cá. Será que não? Pro meio aqui, ó. Pode ser também. Ah, vim pro meio. Ah, você também. Mano. Aonde que essas pragas malditas são? Tá, tá. Achar o pôr aqui vai ser difícil. Você não tava banido? Amigão. Eu não sei se você ficou mais assim. Quando você fala a palavra tava, é presente do pretérito imperfeito. Tá. Porra. Terminou a escola mesmo. Nem eu sei. Cê é louco. Mano, quando... Quinto ano. Quando os caras começaram a chegar em mim com um bagulho de pretérito perfeito quase imperfeito, eu sei é louco. Desisti. Foi ali onde eu acho que eu desisti da escola. O que que é isso? Mano, eu desisti. Na hora que eu cheguei na matemática começaram a colocar x, triângulo, quadrado... Falei, ah, pronto. Vou jogar flip agora e não tô sabendo. Um x pra... Um x pra esquerda... Mano. Tá ligado? Um número pro outro. Isso aí é de boa, pô. Pelo amor de Deus, cara. E o povo? Qual a função do triângulo na matemática? Da paz. Essa é a menor ideia. Como ele passa. Manel vai deprecer de 5 meses, e Azul vai deprecer de 29 meses. Muito obrigado. Pessoal, amo vocês. Amo vocês. Vejo um ser humano vivo. Báscara é ridiculamente fácil. Olha o pessoal da minha live sentindo inteligente, mano. Não, Báscara é fácil. Sentindo inteligente? Não, Báscara é fácil. Só que eu não lembro. Tipo, se você... Eu não sei a fórmula. Mas se me der a fórmula, sei fazer. Tira pra cá. Tira pra cá. Tira pra cá. Sabe o que é Báscara. Pelo amor de Deus. Tira o teu pra cá. Tropei o medalhão. Tira pro knocked down. It's o velho. Bota. Bast overeito trail. Certo? ata. Tudo que você tem, pai. Bota. Se você quiser passar o pitinho, enquanto eu vou jorrando. Jorre? Tô jorrando no gol, trampa! Meu Deus! Chego até a me coçar. Era os medalhão aí. Não vai ter ninguém aqui não. Vai chitar de paris? Pior que ninguém pegou um dos medalhão pra nós ir atrás, né? Mano, pegaram a antena quando nós estávamos ali e não tinham pego ainda. Tira pra cá. Calma que você tá de motocicleta aí. Agora motocicleta, mano. Cadê o povo? MC soltando a morta aqui, ó. Galera, isso aqui não é shit. Beijo. Box. 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 Sete de vida. Jorre! Falei não. Você merece o mundo. Tamo junto. Você merece o mundo, meu irmão. Pior que só dá vida, né? Mó tristeza. Fiquei pensando, cadê meu shield? O cara é aqui, ó. É, então. Apesar que eu acho que se for no indie game você estiver quase morrendo, se encontrar um cara no lugar e se matar ele pode ser uma boa, mano. Tem um povinho aqui. É, é uma boa. Serei o de trás. Serei aqui na frente, matei. Eu vou no de trás, que é solo. Matei. Matei. 18. Serei, 30 white. Matei. Já chego pra esquerda. Dá pra visualizar. Beleza. Não vejo. Aí, pessoal, é todo dia que vocês é uma dupla dessa não, tá? Valorizem. Achei, achei. Valorizem o conteúdo. Mano, tão fuzilando um cara ali no meio. Mano, tem muita gente aqui. Vem cá. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando não, demora. Demora. Demora? Demora. Que boa. Demora. Botei um. Pinta. Tá, agora tô chegando. Cheguei em três. 100. Passetada. Uma fight aqui. Vou cair nos que tá spamando. Não, quem é aqui que esse cara tá afetando? Isso aí? Fica ali embaixo. Droga o medelhão? Toma. Tá aqui embaixo desse bagulho. Calma, eu vou atrás dos caras afetando, tá? Tá. 70. Vamos que esse cara tá... Nossa! Tô fudido. Nice. Tem Splash também, se você quiser passar. Pegou. O cara saiu voando aqui na frente. Matei. Nice. Um foi embora já. Seu pé aqui pra frente, tá lá. Deixa mais cara aí pra trás. Aumenta, aumenta, aumenta. Ficou bom? Tá top. E aí, tá? Ipi. E aí, o cara fendou. Eu vou bater fenda aqui para essa eu achar aí. Beleza. E aí, Mel? Sai o meu irmão. Tem cara aqui. Quebra isso. Nossa, precisa de ajuda Vai ter muita cura Vou pegar a medalha Batei 34 34, estourei Marca ele 32, 8 Eu vou atrás 32, 8 60, 8 Batei Boa Nice Leaf Headings Eu vou colocar 5 balas na 12 Estou usando a 12 mítica Estou usando a 12 mítica Estou usando Estou usando a 12 mítica Estou usando a 12 mítica Estou usando a 12 mítica Amassei no argumento Pior que ela dá paula Pega a vassoura Pega a vassoura Já tenho Tira para cá Do Mark Achei um cara aqui também Eu confio que você mata aí Eu confio que eu matou aqui Você confia nisso? Você pode se separar? Vambora 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 Matei um Cara Me bateu a ansiedade aqui Eu preciso saber que aquele cara tinha Senão eu nunca mais vou ver O que é isso aqui? Montou a serra Que lixo Tem dois aqui Tem dois aqui Mano eu pensei que era uma arma que tacava ovo Não estou brincando Que que é isso? Pensei que era aquelas armas de Você é de explosivo? Aham Estou só puxando aqui Dá para matar 40 Aham Achei dois do nadando Rapaz essa fight aqui não é legal fazer não Daqui a pouco começa a bater dois de dano e eu morro para isso Tá porra Que isso velho que cara maluco É que o cara é louco também Nossa mano O cara ele pegou e usou Usou um negocinho e veio em mim E no chão Quer ajuda? Ata os caras E no chão só Tem um para você Estou de boa aqui Esse cara é muito ruim Deu para o medalhão Aqui ó Rubei, quebra? Rubei Sai Sai Monta a esquerda Sai Matei Rubei Boa Boa Fica na em cima Ai Cai daqui Tô de boa Tô de boa Esse cara mesmo tá mexendo mais só Esse cara Tem Mata ai Mata ai Onde eu vindo o outro Ah vim cá Vem cá Vem cá se é o merda Haha Ele queria ferrar comigo ou eu caia com ele agora Na picareta Tira em pra cá Jorra bom! Tá jorrado! Eita! Eita! Bora! Estou aí Matei um Vou bem atrás deles, matei um 100 Estou perdido, coitado Tadinho, velho Estou procurando mais Se não se mate, pô, para E aí, Jorra, mano, nosso gol é um fracasso Por quê? Nossa, está faltando ali, ó Mano, o cara está faltando no mar, velho Vai atrás, deixa eu matar não Batei O cara está faltando lá no gás Eu vou atrás Matou Batei Não vai dar para ir aqui Batei no gás Meu Deus Eu acho eu laser Mano, eu dei Não sei quanto, acho que foi 90 Batei Batei Nossa Zedou para o meu lado aqui Deixa eu ver se eu consegui aí Estou bem também, suave Bora Me cura o frio e fica suave Mano, não tenho que encontrar mais ninguém Sumiu todo mundo Dá só a cura, meu amigo Caralho Caralho Pior que o senhor, os caras estão mais não desapareceram tudo Você está com medalhão, hein Não tem Então, a primeira vez que eu voltei, mas não me espantou ninguém Achei Batei Quero que ele entra aqui Por que ele não morreu, velho? Você está fora da safe Cuidado Estourei um Matei um Tchau Matei Tinha um pro gás aqui, não tinha? Traba a medalhão Traba, calma aí Toma Os caras estão lá na frente ali Sim Para cá ou para cá? Vou dar para o medalhão aqui no meio Mas não é possível Achei um do Desapareceram Ok Ele era perdido em nós Ok Boa Que bonito Eu sou um duo 46 kills Tá top Tá top É bem bom Achei Só a gente não tomar banho de novo no meio do campeonato Duas árvores Eles tinham meta Meu amigo Eles descobriram o segredo do Fortnite Quebra 30 Mata Mata Tô Uns